E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. E é o seguinte rapaz, eu tô aqui com os Betinha, com o Diogo e com o Augusto. Fala aí time! Fala galera! Fala aí pessoal, de boa? E é o seguinte galera, hoje a gente vai fazer aqui um parkourzinho de moto de gringo, então eu não sei o que esperar, beleza? Ih rapaz, só vamos. E o GTA me trollou galera, e eu não consegui pegar a minha máscara de zebra, beleza? Então né, fazer o que? Tem não, oxi. O que tem que fazer aqui? Eu peguei o check? Ah, peguei o check. Ah tá, que bom. Ah, tem que ir rapidinho nesse esquadrado, beleza. E aí, só vamos galera. Ah, não era pra cá, droga. Tem que ir devagarzinho. Tem que fazer uma... Ah, diagonalzinho aqui. Era de bate? Eu não sei mano, eu fui de bate. Tá ligado? Eu tenho esse jato. Pô Diogo, vou te falar. Ah. Ai droga. Nossa, achei que você ia me derrubar. Oxi. Tava longe de tu, gordo. Tá, mas eu vi seu voando, achei que vai acertar em mim. Não. Tentei ir direto pro check point, mas não rolou. Ó o cara atrapalhando aqui. Não, não, não. Nossa, o cara alagado pra caramba. Roupa bonita. Roupa bonita. Nem escolhi roupa. Eu não escolhi minha... Minha máscara. Ô galera. Tem que vender as roupas tudo, velho. Faz uma captura aí em máscara... Em busca da máscara da zebra. Tá ligado? Nossa, o cara falhou. Pedindo o grupo. Ah, mas a galera do grupo me assiste aqui, nego. Às vezes o cara não assiste um vídeo, tá ligado? O Goku, o Sábio Tarado, eu tô ligado que estão aí sempre. Uxi, como é que é aqui? Ah, trolou, velho. No fininho, eu indo mais devagar. Tem que ir rápido no fininho? Tem. Ah. É uma dica aí, hein. Ah, garoto. E o final dele é quebrado. Tu tem que pinar ali. Sim. Esse fininho branco aqui? Esse mesmo. Ah, entendi. Pronto. Só fazer um corte aqui do bagulho. Ah, entendi, galera. O Diogo tá editando o vídeo ao mesmo tempo que... Ah, filha da mãe. Nossa, ali vai ser chatinho, hein. Já até sei como é que é. Beleza, agora tá. Aqui. Ah, droga. Errei o ângulo. Aqui vai ser chato, hein, Diogo. Onde a gente tá. Como é que é isso aqui? Eu não entendi. Tem que cair na argolinha ali, amarela. Caralho. Ah, joguei, mas muito pouco. Vamos lá, time. No arco que as fazem, né? É, mas é claro. Ah, Diogo. Nossa! Aí você quer me quebrar, né? Ué, só cair aqui? Tá bom de boa. Ah, caí. Nossa, passei até. Ih, rapaz. É muito de boa. Vai pra direita, ó. Esse power não vai pra direita. Joga pra esquerda, empina. Que é o gusto. Mas não chega até lá, não, mano. Pra esquerdinha. É só não pegar... Só fazer... Antes de você ficar de cabeça pra baixo. Se liga, jogar pra direita. Nossa, eu passei agora do bagulho. Então, passei... Ele botou um buraco ali pra ferrar, velho. Nossa! Vai devagarzinho, mas faz isso também que eu fiz, Diogo. Vai, segura o freio, segura o freio. Nossa, eu fiz exatamente isso. Vamos lá. Ah, porra. O cara... Eu atrapalhei o cara aqui e tentou pular. Ah, agora foi o Diogo. Caraca, o fininho mó fino aqui. Uh, peguei. Beleza. Nossa, tô em sexto. Uma porrada de gente que conseguiu passar, mano. Aí, eu consegui. Nossa. O Augusto falou aí de esse fininho mó fino aqui, mano. Caralho. Fininho mó fino. Caramba, mano. Ah, não. Ah, peguei o check. Boa. E a vontade de descer aqui e fazer wallride. Até chegar no check. Nem tem como, eu acho. Pô, e é grande ainda, né? Não quero não. Sim. É então aí. Pô, tem que ir com o maior cuidado aqui, tá ligado? Sim, tem um cara maior pressando aqui ainda, tá ligado? Ah. Ah, tu já não acabou o fininho? Acabei agora. Ah. Tá com pressa? Então cai aí, Gustavo. Caiu, tá vendo? Ai, ai. Tá muito devagar na minha frente aqui. Tem cara muito devagar aqui na minha frente. Sai, 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 Diogo. Sai. Vai, 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 vai. Ah, Sasa. Não tem pressão não. Olha a merda que tu fez, jogo. Mas é mó... É, né? É, né? Não. Mó bizarro que fala. Xim. Foi. Ah, mas ainda tem... Depois de pegar o checkpoint ainda tem uma plataforminha aqui, mano. Caramba. Essa parada das pedras aqui é da hora, dá uma thumbnail legal. Xim. Deixa aí. Vem, passei. Bora. Ah, velho. Slow down. Bora. Boa. Peguei o check. Nossa, eu rampei por muito alto. Acelera. Acelera. O coração. Tá da hora, Sagi. Cavalgadinho aqui. Aí, funcionou, hein? Nossa, o cara errou aqui na cavalgada. É o quê? O que é isso, sim? Não, não, não. Ah, agora eu vi o slow down. Ai, ai. Vamos. Agora eu vou começar a gravar a Thumb, mano. Vamos lá. Ih, rapaz. E já comecei caindo. Comecei caindo aqui pra gravar Thumb. Ó, os caras aqui. É esses caras aqui mesmo. Ah. Então, os caras. Trapeza o descendente, hein? Vamos lá. Não. Vamos lá, galera. E aí, bora, time. Nossa, eu tô em sétimo, mano. Tem uma galerinha aí que tá invocada, hein? Tô em terceiro, mano. Vixe. Ih, agora eu tô em sexto, né? Já pra... Ih, não tô, não. Cai. Merda. Ai, quase. Caraca. Nossa, onde eu me errei? Nossa, Augusto. Eu vi, mano. Tu viu, Joe? Ah, Augusto. Não pode errar. Ó, agora eu tô em sexto. Mas onde? É pra descer aqui? É, né? É. É, é só descer. Caraca. Cara lagado, velho. Que isso, anjo? Prefadiza. Ah, que tal hora essa parte, velho? Bora. Caraca, que maneiro essa parte aqui. Ó, tem um ali já me esperando pra ultrapassar, tá ligado? Ó, gostei. Qual parte? Era pra ele ter chamado a corrida lá, hein? É, Goku. Tinha que ter chamado a tua corrida, galera. A gente tentou chamar uma corrida que era do Goku, que ele fez pra mim. Só que ele não tava aparecendo no menuzinho, tá ligado? Sim. Que parte que é maneira que tu falou, Diogo? Eu acho que ele deletou, né? Eu acho que a parte da... Sabe aquela exclamação? Você pula de uma pro outro, torta ela. Adoro. Ah, ali dá pra gravar uma thumb. Tá. Diferente, sadíssimo. É, na pedra eu já fiz thumb na pedra, mano. Aí vai ficar repetindo coisa. Xim. Ah, fez faz tempo, moço. Ah, não interessa, rapaz. Ué! Ué, ué, ué! Como é que pega esse check? Lá em cima. Você se vira. Nossa senhora. Pô, tem como não, mané. Só o relói em mim, eu saí voando. Dá seus pulos aí, rapaz. Ah, mas esse é o GTA, nem o gosto. É que nem aquele catavento que... Esse jogo me odeia. Mas odeia mesmo. Me odeia todos os players. Ih, eu parei de gravar. Uh, passei. Ah. Para. Oxe, tem que ir pra onde? Tem que cair aqui mesmo, no espetinho? É esse aqui de outro. Não dá pra fazer essa parte aqui. Não dá. Que parte? Cadê? Uma parte aqui de madeira. Não tem velocidade pra chegar no final. Não tem... Essa parte aí, Augusto. Não chega até lá em cima. Isso aqui é azulzinho? Tem velocidade pra pegar. É, não chega. Tu vai pegar isso aí. Quero ver tu chegar lá no check lá. Peguei, peguei. É comigo ou é com o Augusto? Não sei. Não, é com o Augusto. Eu peguei. Ah, mas eu tô em terceiro. Eu tô aqui também. Ah, foi umas três vezes aqui. Cara, eu empinei, pô. Só empinar. Não, empinei na tua área, não foi. Sai de você, Assis. Calma aí, Diogo. Vou ter que me ajeitar aqui. Vai. Vai. Boa. Tá, vai. Aí, eu não tava conseguindo chegar aí, não. Empina, que ele falou. Uh, empinei. Cheguei. Ah, do sonho. Caí, caralho. Nossa, quase que eu continuo voando. Seria engraçado se eu tivesse passado, mano. Ô, Diogo, tem que tomar cuidado, que tu perde um pouquinho o controle da moto quando tu tá empinando. Tenta... Tenta se manter no meio. É difícil. Mas é bem curtinha a rampa, mano. Dá pra você... Caraca, Gustavo. Nossa, a senhora caiu no marco. Rampa, que mó porada. Show. Ih, tô em terceiro, hein. Recuperação, hein. Caraca, Gustavo. Você pode esperar. Nasceu de quatro meses, filho da mãe. Porra, mano. Ai, ai, co... Caraca, mano. Agora tem que... Abriu o marco. Caco pra cacete. Não, não, não. Fazer pra ir, mano. Não, eu passei. Pega o checkpoint. Peguei. Peguei, rapaz. Boa. Passei por baixo da plataforma. Fui muito devagar. E Augusto? Ah. O marco é as fases. Então, né? Vamos. Passei. O que, Assas? O que você tava falando mais? Você ia passar no marco? Ah. Nossa senhora. Eu passei por baixo da plataforma e fui no checkpoint. Ah. Ah, eu também. Eu terminei primeiro. Caraca. Boa, Goku. O que é que fala? É, né? É criador, né? Ah. Já sabe as manhas. Ah, filha... Nossa, eu consegui voltar. Meu Deus, eu achei que eu tinha me afogado, mano. Consegui. Tá vendo? É que doido, né? Xim. É que doido que fala. Ai, sobe aqui. Sobe aqui. Boa. T aqui, você é louco. Que? Nossa. Eu não peguei o checkpoint. Ih, rapaz. Vou não, rapaz. Sou pior que tu. Caraca, não. Tem que ir rápido. Você não fala que tinha que ir rápido no gol? Tinha um buraco no meio. Oxi. Uai. Eu também errei, Augusto. O que tem que fazer ali, gordo? Eu acho que tem que soltar o navar. Ah, filho da mãe, cara. Ainda bem que o checkpoint era aqui. Não era antes daquelas rodinhas ali. Daquele estupro. A gente se solta antes de acabar. Aí ele vai cair na plataforma. Nossa. Ô, Diogo, quando você estiver acabando, fica essa dica aí, mano. Quando estiver acabando, solta o acelerador. Olha, eu passei mesmo assim, mano. Analógico. Analógico, analógico. Ah. Para de empinar. Você para de empinar. Entendi. Não, entendi. Antes de acabar o looping, você para de empinar. É, mas eu parei de acelerar também e eu passei do mesmo jeito. Olha, eu passei. Não, tem que ir devagar também, Augusto. Solta o analógico, aí ele vai parar de... Vai escapar do looping e vai cair. Ai, água. Vamos lá, Gordo. Vamos lá, Gordo. Acelerou. Soltou. Ah, mano. Eu estou passando, Augusto. Água chata, velho. Oh, água! É muito azarado, meu Deus. Acerte a água. Ó, Augusto, vamos lá. Eu vou acelerar, mas eu não vou empinar agora. Ó, caí certinho. É acelerar sem empinar, mano. Falei, faltou na lógica. Não, mas eu nem puxei para empinar nenhuma vez, tá ligado? Eu fui reto, ó. Ai, cadê você? Eu só fiz a na lógica, ele caiu que nem você. Sim. Cadê você, Diogo? O teu devia estar mais devagar. Eu estava indo com tudo, mano. Tá. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de GTA. Se curtiu, não esqueça do like. Tamo junto. O canal do Diogo e do Augusto vai estar aí na descrição. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, rapaz. Vai estar aparecendo agora. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui.